Bom rapaziada, pra quem não sabe, eu tenho a minha lojinha lá no Roblox Então, primeiro link na descrição, se você entrar aí, você vai ver a lojinha cheia de roupinhas exclusivas pra vocês comprarem, tá ligado? E também, todo final de semana, eu tô atualizando a lojinha, colocando roupas novas, então não perde Primeiro link na descrição, entra aí, compra aí, garante sua roupinha muito braba, tá ligado? E fica a style aí na lojinha do Static, fechou? É isso, fique com o vídeo, heróis e... E aí pessoal, suave, eu sou o Static, bem-vindo a mais um vídeo de King Piece ou King Legacy, como você quiser chamar Nesse vídeo eu vou estar trazendo aqui pra vocês alguns códigos novos que lançaram aqui no jogo Pra quem sabe, pra quem todo mundo que sabe, né, tá vendo esse vídeo, o jogo atualizou Porém, eu ainda não trouxe um vídeo sobre os códigos que saíram novos, então dessa vez eu tô aqui pra trazer esses códigos suave Antes de tudo, não esquece, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal que a gente tá quase batendo 24 mil inscritos Mano, falta bem um pouquinho pra gente bater 24, então se inscreve aí, que rapidão, mano, tá ligado? Um cliquezinho já vai me ajudar demais, mano, 24 mil inscritos é gente pra caramba E agradeço muito, tá ligado? Então, quem puder se inscrever, clica aí, e é isso, muito obrigado mesmo, fechou? Vamos lá, vamos começar aqui com os códigos, mano, saiu alguns códigoszinhos novos, né? Então, vamos dar uma olhada neles aqui Aparentemente, vou estar mostrando aqui pra vocês, ó Muitos dos últimos códigos que tinha rapaziada, eles simplesmente expiraram, né? Os códigos que tinham na antiga atualização aí, muitos expiraram Então, sobraram pouquíssimos códigos, tá ligado? Sobraram muitos poucos códigos mesmo Então, mano, utiliza o bagulho aí e boa, tá ligado? Agora eu só tenho que saber aonde fica a parada de códigos Porque o bagulho mudou completamente E antes, ficava tudo por aqui É aqui, ó, se não me engano Enter code É aqui embaixo agora, né? Fechou Vamos lá, então, rapaziada Primeiro código que a gente tem aqui é um código de status reset Que é esse código aqui, rapaziada Ah, eu coloquei Boa! Coloquei! É, eu utilizei Eu não sabia que colocando ali Ele já ia resetar meus status inteiros O programa resetou Suave, muito burro Mas é esse código aqui, rapaziada 300k likes Coloca aí, cuidado, tá ligado? Se você, guarda esse código Se você quiser resetar seus status lá na frente É muito melhor você fazer isso, tá ligado? Porque, igual eu fiz agora Acabei de gastar um código de status reset do nada Meu status tá todos resetados aqui, mano Todos, 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 todos resetados, tá ligado? Então, reseta o seu código, tipo, depois, tá ligado? E é isso Suave? Beleza O próximo código que saiu é esse código aqui 400k likes, tá? Eu vou botar aqui, rapaziada Pra não Pra não Pra não resetar de novo E eu perder esse código Então, o próximo código é 400k likes Usa aí também, tá ligado? É um outro código de status reset Então Guarda também, tá ligado? Ou, tipo, usa um E depois você deixa o outro pra depois Porque status reset, mano Ajuda muito em algumas circunstâncias Mesmo a gente tendo agora Os personagens pra resetar status, né, mano? Que se você gastar gemas você consegue Mas é bem melhor Não gastar nada E você só usar o códigozinho aí Pra você conseguir resetar O seu status tranquilamente, né, mano? Tranquilamentezinho mesmo É bem melhor, fechou? Bora pro próximo Próximo código É esse aqui Que é o Deixa eu ver aqui, beleza 900k fav, rapaziada Ele vai te dar uma gema Uma gema Ele vai te dar Aí, ó Se você colocar esse aqui, ó 900k de fav Ele vai te dar mais uma gema aí E pra quem, mano Sei lá Ainda não tem gema, tá ligado? Já ajuda bastante Ajuda demais, mano Pra quem não tem gema de verdade Pra quem ainda tá começando no jogo Tipo Level 100, tá ligado? Não consegue fazer raids Não consegue perder gema Então precisa Fazer outra coisa pra conseguir Pra conseguir pegar fruta, tá ligado? Usa o código Que ele já vai te dar aquela ajudinha aí Pra você conseguir colocar a gema Pra você conseguir virar fruta Fechou? Também temos aqui Esse código aqui Que é o 800k fav Ele vai te dar mais uma gema, rapaziada 800k fav aqui Vai te dar mais uma gemazinha Esse outro aqui também 700k fav Ele vai te dar mais uma gema Como você tá vendo lá em cima Tá aparecendo mais uma gema Fechou? Tem 600k de fav Aqui também Ele vai te dar mais uma gema Rapaziada Mais uma gema Lá entrou Tá ligado? Então aqui, mano Se você utilizar esses quatro códigos Que eu já te passei aqui Só agora nessa sequência Você vai conseguir aí Mais ou menos, mano Simplesmente Sem Umas quatro gemas Tá ligado? Quatro códigos Quatro gemas Meu burro, né? Mas, mano Você vai conseguir aí já Quatro gemas Com essas quatro gemas Já consegue girar fruta A vontade Tá ligado, rapaziada? Já consegue girar fruta aí Aleatória A vontade Aqui Aqui é pra comprar, né? As frutas É verdade, né? Nada a ver Tá? Mas Você já consegue girar Eu não sei onde fica aqui O negócio de comprar fruta Deve ser bem lá pra frente Mais suave, né? Então Com esses códigos aí A gente já consegue Quatro K de gemas aí Pra você utilizar Certo? 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 Fechou Vamos lá pro próximo O próximo É esse código Aqui, ó Rapaziada Deixa eu passar Aquele pra vocês Calma Opa Beleza Aqui Calma Tava pegando Esse aqui também MagStyle Ele vai te dar Se não me engano 100k de dinheiro Fechou? 100k de dinheiro Deixa eu ver aqui Rapaziada Eu acho que tem mais alguns Eu vou ver se tá funcionando Ó Vamos ver Esse aqui não tá funcionando mais Eu acho É Esse aqui também não tá funcionando mais Só pra testar mesmo Porque vai que Né? Mas é Na verdade Esses aqui também já foram todos Expirados Então mano Os códigos aí que funcionam É Esse aqui Que é um código de status reset 400k de likes também Que é um É um De status reset Né? Tá aqui Fechou? Aí a gente tem mais esse aqui Que é o 900k de favoritos Também tem esse aqui Que é 800k de favoritos Que vai te dar uma gema Esse 700k de favoritos Que vai te dar mais uma gema Esse aqui também 600k de favoritos Que vai te dar mais uma gema E esse backstyle aqui Tá funcionando ainda Mas acho que ele é Era da antiga coisa Que vai te dar mais 100 mil de dinheiro Tá ligado? Então Utilizando todos esses códigos aí Você vai conseguir Tem dois códigos de status reset Tem quatro códigos de gemas E um código de 100k de dinheiro Tá ligado? Então mano Se você utilizar esses códigos Aí nessa atualização Se você tiver começando Jogar agora Já dá uma ajuda E pra galera que não Tá começando a jogar agora Tem os status reset Que é o que É uma galera Bastante procura Tá ligado? É uma galera Bastante procura Tipo eu resetei meus status aqui Muito sem querer Eu nem lembro Qual que era os status máximos Eu não lembro Qual que era os status máximos Mas eu acho que é uns 7 mil Status máximo Não é impossível Se 7 mil É 3 mil e pouquinho Não? Deixa eu ver 3 mil e 500 aqui 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 Hummm Eu não sei Eu acho que eu vou ferrar Tudo meu bagulho Ué Tá no máximo? Não tá no máximo Por que eu não consigo mais colocar Ó Então O bagulho Ele colocando assim Até o bagulho Ficar no máximo Vai demorar muito né Deixa eu ver Deixa eu colocar mais uns 500 500 aqui 500 aqui 500 aqui Sobrou 700 Aí eu uso mais 200 Em cada É Aqui já não dá 200 200 Não É Acho que é 100 É o máximo Beleza Aqui eu vou utilizar Esse aqui É É isso rapaziada Tá ligado? Então Você vai conseguir aí Esses são esses códigos Os códigos que sobraram aí Do jogo Fechou? Utilizem Saiu Se eu não me engano Um ou dois códigos novos Mesmo De novos 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 O resto era todos antigos Mas Já dá aquela ajuda Fechou? Então Já faz o seguinte Já utiliza Que vai te ajudar aí bastante A evoluir no jogo Tranquilo? Então é isso rapaziada Não esquece Mano Se esse vídeo te ajudou de alguma forma Deixe seu like Se inscreve no canal É muito importante Fechou? Muito importante mesmo E é isso Valeu Falou Fui Até o próximo vídeo E tchau